Informações do esporte pra gente, Linhares. Ó, a pita dada, né? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, escola. Pois é, semana agitada aí no futebol paranaense. E a gente vai ter a largada do campeonato estadual já nesta quarta-feira. Já tem jogo às quatro da tarde, duas partidas à noite e a rodada termina na quinta-feira. É o começo do paranaense que no ano passado teve o Atlético com o Cascavel decidindo o título e o Furacão levou a melhor. Vamos lembrar então como é que foi o paranaense de 2023. No campeonato paranaense demos o pontapé inicial no projeto RIC Esporte Clube. Nossa primeira transmissão foi em Paranaguá, dia 14 de janeiro. E o Atlético goleou o Rio Branco por 4 a 0. Pablo fez o primeiro gol narrado na Jovem Pan News. ...de recuperação do time do Atlético com o Vitinho. Roubou do Luna, lançou pro Pablo. Olha só, sobrou o Pablo, vai marcar, bateu! O estadual começou em janeiro e terminou em abril. Doze equipes disputaram o título em 80 partidas. Na primeira fase, o Atlético sobrou e liderou de ponta a ponta. Rio Branco e Foz do Iguaçu caíram para a segundona. Atlético, Operário, Coritiba, Maringá, Cianorte, Cascavel, o estreante Arucô e São Joséense avançaram para as quartas de final. O Operário eliminou o Arucô. E o Maringá passou pelo Cianorte. O Atlético passou fácil pelo São Joséense e aplicou duas goleadas. A surpresa mesmo foi o Cascavel, que eliminou o Coritiba com uma vitória em casa e um empate no Couto Pereira. A serpente Auri Negra continuou surpreendendo, eliminando o Operário na semifinal, calando o Germano Krieger. Enquanto o Atlético garantiu a vaga na final, com duas vitórias sobre o Maringá, fora e em casa. Na grande final, o entusiasmo da torcida do Cascavel quebrou o recorde de público no Estádio Olímpico Regional. Quase 30 mil pessoas viram o Atlético vencer o jogo de ida por 2 a 1. Na Arena da Baixada, o jogo não teve gols. Mas o rubro-negro comemorou o título invicto, repetindo a façanha 87 anos depois. O Campeonato Paranaense começa nesta quarta-feira, às 4 da tarde, com o jogo entre o São Joséense e o Cianorte, no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Às 8 da noite, o Andraus recebe o Atlético. O jogo será na Vila Capanema. Às 8 e meia, em Maringá, tem o clássico Maringá e Galo. Na quinta-feira, a rodada tem sequência às 7 da noite, em Ponta Grossa, com o Operário e Londrina. Às 8 da noite, o Curitiba estreia enfrentando o PSTC, no Couto Pereira. E às 8 e meia da noite, tem o clássico Lado Oeste, entre Cascavel e Azures. O regulamento do Campeonato Paranaense, na primeira fase, prevê a classificação dos oito primeiros colocados para os mata-matas. Os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Paranaense, em 2025. A partir das semifinais e finais, teremos a arbitragem de vídeo no Campeonato Estadual. E nós teremos transmissões na Rádio Jovem Pan News, em Curitiba, Maringá e Londrina, nessa temporada de 2024. Essa é outra novidade aqui do Grupo Rickner, uma cobertura completa do Campeonato Paranaense. E o Pablo foi o artilheiro do Campeonato Estadual do ano passado, com nove gols. E ele falou, durante a preparação do Atlético para a estreia contra o Andraus, da expectativa de repetir a artilharia esse ano. A gente está conhecendo o professor Osório, o mister, e entendendo as suas metodologias, a sua forma de jogar. Claro, ainda, óbvio, é muito cedo e temos que entender isso, mas treino, a cada treino a gente tem que evoluir, tem que crescer. Tem que ir progredindo, melhorando, evoluindo, porque tem boas ideias. É um cara que já tem uma grande história no futebol, muitos e muitos anos no futebol. Está aí o Pablo falando do Osório, novo treinador da equipe do Atlético, contratado colombiano para comandar o time nesta temporada. E quem está se destacando também nesta fase de pré-temporada é Bruno Gomes, jogador do Coritiba, convocado para a seleção pré-olímpica. Dá só uma olhada no golaço que ele fez no treino que foi realizado neste final de semana lá na Granja Comari. O time do Brasil estreia na próxima terça-feira, dia 23 de janeiro, contra a Bolívia. No torneio pré-olímpico que vai ser realizado lá na Venezuela. Muito bem, e olha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior tem os dois times da capital avançando. O Atlético venceu a Ponte Preta na terceira fase, pelo placar de 2x1. Está classificado e vai pegar o Grêmio Porto Alegrense nas oitavas. O Coritiba joga daqui a pouco, às 11 horas da manhã, lá na Rua Javari, contra o Juventus. Se o Coritiba passar, ele enfrenta o vencedor do confronto entre o Ibraxina e o Vitória da Bahia, que vão jogar também hoje, às 2 horas da tarde. E esse jogo do Coxa é uma boa dica, né, para quem quiser dar uma arriscadinha lá na KTO, hein, escola? Claro, você sabe, né, KTO tem um novo jeito de aproveitar o futebol hoje em dia, porque na KTO você transforma seu palpite como Linhares trouxe aqui a dica. Em diversão, é confiável, tem chat disponível e atendimento na hora, né, Linhares? E também tem nosso cupom. Exato, você usa o cupom RICJP para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, depositou lá R$100, você ganha R$20 de bônus para poder brincar à vontade. Acesse kto.com, faça seu cadastro, se divirta para maiores também, né? Maiores de 18 anos e tem que jogar com responsabilidade, né? Por favor, minha gente, Linhares está de volta na quarta? Quinta-feira, vamos, é, nós vamos no esquema de quinta, né? Porque o campeonato começa na quarta, na quinta a gente mostra os gols e na sexta também tem jogos na quinta-feira à noite e preparação para a segunda rodada no fim de semana. E no fim de semana começa também aqui na RICTV o Paulistão, né? A gente vai ter a transmissão do Campeonato Paulista, será também uma das atrações da nossa programação. E tem as transmissões dos Jogos do Paranaense na Jovem Pan News FM, também com a equipe do Bate Pronto. Com Londrina e Maringá também esse ano transmitindo os jogos dos times da casa lá, você que está ligado com a gente aí no interior, essa é uma grande novidade aqui do Grupo RIC. Valeu então, Linhares, até quinta-feira, até quinta. Escola, você sabe que no calor as pessoas dizem que até perdem a fome, se é assim? Você sabe que às vezes eu sou, mas às vezes não. Muito relativo, eu tenho fome sempre, inclusive já estou com fome. É, depois daquele monte de coxinha, salgadinho, joelho, sei lá mais o que. É, mas não tem...